Mas não quero dizer, que não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general Cheio de anéis, eu vou descendo Por todas as ruas, e vou tomar aquele velho pra mim Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não importa a mim Por todas as ruas, e vou tomar aquele velho pra mim Ó, me chamei, velho pra mim Ei, 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 meu filho Ó, sim, eu estou tão cansado Mas não vai dizer Que eu tô indo embora Talvez eu volte Um dia me volte Mas eu quero esquecer Eu preciso Oh, Deus Um dia me volte Eu preciso Um dia me volte E eu vou esquecer Oh, Deus E eu não me pegue Eu não me pegue Eu não me pegue Amém. Amém.